É um mato doido, meu irmão. Eita, vamos roncar de água aí no meio do mundo aí. É, rapaz, o que faz? Só pisar no espinho aqui, não. Não tem espinho não, não tem. Aí, olha o mato de água lá. Ah! Não acertei, sabe para estar no leite, porque tem menos razo de barra todo o tempo, não dá para ficar dentro de um razo de barra nele. Hoje em dia não tem quem chama e botaram esse negocinho. Da água, de água, de barra da água e tudo. É o que ficaram ali. Esse mesmo era para ter um bocado mesmo. A fazenda da zona antiga ali não. Fazenda da zona antiga ali abalonada. Tem alguém morando ainda naquela fazenda? Tem alguém morando na fazenda? Eita, meu povo, você quer ver um nordestino raiz feliz aí? Esse aqui, ó. Meus açudes sangrando. Tava com uns 15 anos que não sangra. Tava com 15 anos que não sangrava. Pessoal aqui tá pegando peixe de saco. Você só perdeu dentro. Tava veio, ó! Tava peixe de salva. Olha aí, agora está passando Onde a velha é que a gente vai ver, viu? Na antiga era tudo líquido, era, hein? É, o povo mais antigo. Deu, o povo mais antiguo, era diferente. O povo mais antigo é muito melhor. O povo mais antigo é a maior parte. Certo. O povo mais antigo é muito melhor. O povo mais antigo é muito melhor. a coisa é bonita é é o terceiro melhor câmera e 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 É só encalhou! Vai fazer o caminho, né? Fica só pra ouvir! Fica assim, pra ouvir! Fala! Fala! Eita meu povo, quem chegou até aqui, que tá assistindo, vou deixar do vídeo aí, posto, vou deixar do vídeo aí que eu vou postar. Deixa um like, se inscreva aí no canal, ver se nós monetiza o canal aí, que eu tenho o objetivo de monetizar e juntar uma graninha pra comprar um drone. Aí mais novo, filmar esse aqui do drone, paisagem todinha, pra mim ser bonito. E a gente chega lá, né, devagar e sempre. Eita, agora aqui. Aqui, esqueceram o copo, com certeza não tavam tomando uma. Olha, vieram um foguinho pra fazer um pirão, pra tomar uma, uma pinga. Negara, quase não gosto. Olha aí. Eita menino. Agora aí é um negócio diferenciado. Agora, se eu pudesse, eu pudesse ter pra descer aqui, eu tô filmando esse riacho aqui. Fimando esse riacho até lá mais na frente. Olha só que eu gravava hoje. Ô, fecha, ô, fecha. Aqui é a felicidade do Nordestino, pô. Vamos ver a fatura de água. No canto certo, né? No interior, nos açúdos, sangrando. Vamos ver nas cidades aí, causando prejuízo, não é legal, não. Deixa eu tomar água. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o vídeo. Já tá com 10 minutos. Vamos ficar um vídeo no clube. Logo. Olha ele aí. Olha o peixinho, a piaba. Isso aqui é uma comatãzinha nova. Valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal. Dá um like, se inscreve no canal. Dá um like, se inscreve no canal. Valeu.